Aniversário do João de Deus, 43 anos, e quem ganha o presente é você! Festa promovida pela vereadora Fátima Araújo, apoio do governo do estado, vem junto conosco, bora, 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 bora! E por falar em presente, como de costume, a vereadora Fátima entregou milhares de brindes para a população do bairro. Ela gosta de ver o povo feliz! E por falar em felicidade, no sábado aconteceu o Encontro Ecumênico, com a presença de milhares de cristãos, com apresentações de artistas e músicos da região. O momento teve, além de muita fé e adoração, um show especial do cantor Jota Neto. Uma voz de vida igual, no meu Senhor, é o meu Senhor. Fátima também subiu ao palco, agradeceu e falou sobre amor. Isso significa amor. Eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. Eu amo ajudar o próximo. Porque a minha luta, ela nunca foi para ter poder e nem dinheiro. E sim, para poder ajudar as nossas comunidades. No domingo, a festa rolou solta. Tivemos Pablo Mix fazendo aquele aquecimento. Em seguida, o grupo Grovae fez aquele remelexo botando a galera para dançar. E faltava a cereja do bolo. Não é isso, dona Fátima? Quero agradecer o carinho, toda a população aqui. O João de Deus, 43 anos. Parabéns, João de Deus, pelos 43 anos. Presente. Não poderia deixar de trazer ela, nada mais, nada menos, a melhor de todo o Brasil, a Clecinha. A rainha da Seresta arrastou uma verdadeira multidão para a Praça da Juventude. Onde fãs apaixonados puderam cantar juntinhos todos os hits da Clecinha. A A • Compaía – A • Compa McKinna – A • Compa Spenna A • Compa B вып aus ter muitaensity A O2 – A • Compa B A • Compa B Se eu não sou mais o teu amor, se eu não sou mais o teu bebê, tá comigo por querer, tá comigo por querer, tá comigo por querer.